Ei, Fernando! Tá filmando, gente! Margot! Fala aqui com a câmera. É a máquina? Ai, oi! Tá filmando. Oi, Danca! Oi, Felipe! Ei, Felipe! Ana! Hello! Tá filmando? Tá filmando. Hello! Ei, Manoel Pedro, tá filmando? Oi, Felipe! Fala aí. Oi, Ricardo! Tudo bom? Ana, fala. O que você quer falar, minha filha? Beijo! Beijo! Agora, como é que para, Felipe? É o meu dobro. Ah, Felipe, você não... Como é que transforma agora em máquina? Ah, tá gravando. Ah, eu tô no filme. Espera aí. O Antônio tem ficado na época. O Antônio tem a 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 época.